Bom dia. Redução substancial nas vendas para PCD. O governo federal jogou água de vez na fogueira dos veículos PCD, que significa pessoa com deficiência que vinha definhando nos últimos meses devido à medida provisória 10.034-2021 publicada no Diário Oficial da União. Os veículos adquiridos sob o regime de isenções destinadas a beneficiar as pessoas com deficiência viveu uma explosão de vendas nos últimos anos. De acordo com o levantamento da Anfávia, se em 2019 os licenciamentos desse tipo de negócio participaram com 6% do total de 2,6 milhões de unidades, encerrou o ano passado com 12% nos quase 2 milhões de veículos negociados. Em números absolutos, as entregas cresceram 40% no período de 170 mil unidades para 238 mil. Mudanças nas regras de tributação limitaram o universo de candidatos elegíveis a comprar veículos como o PCD. No começo do ano, o Conselho Nacional de Política Fazendária revisou normas tornando menos provável que pessoas com patologias leves se beneficiem da isenção de ICMS. Com a medida provisória, estabeleceu-se teto de concessão do IPI aos pedidos de compra de veículos para PCD até R$ 70 mil. O valor, já reclamavam bem antes os fabricantes, está muito defasado diante do aumento dos custos de produção nos últimos anos. Os teto para isenções para o público PCD foram definidos há quase 13 anos e, desde então, não sofreram alterações. Com a escalada da cotação do dólar e dos preços dos insumos, especialmente a partir do começo do ano passado, a margem dos fabricantes teria sido reduzida a um ponto de alguns retirarem do mercado versões dedicadas e que já não constavam com itens de conforto. O segmento mais afetado foi de SUVs. Para dificultar ainda mais a vida dos beneficientes que buscam para um carro novos incentivos fiscais, o governo federal também definiu que a troca por um outro produto isento de IPI deverá ocorrer somente depois de quatro anos, o dobro do que vinha sendo praticado. Para a Anfávia, as mudanças nos mecanismos de benefícios vêm de encontro a uma posição mais favorável à indústria, que registrava vendas crescentes de veículos com isenções desde 2011. No TV Auto Nordeste de hoje, você vai ver em televeículos, a Volkswagen Caminhões começou a produzir o caminhão elétrico e-delivery. Biddy e Marco Polo lançam a operação com ônibus elétrico. Ford revela sua primeira picape elétrica, a F-150 Lightning. Em alto e teste, o lançamento do novo Peugeot 3008. Em da pesada, o lançamento dos novos Volvos FH, FM e FMX. Em duas rodas, Honda XRE 300 2022. E em importados, BMW apresenta o inédito BMW iX. Você está ligado? Pois o TV Auto Nordeste já está no ar. A Volkswagen Caminhões e Ônibus deu início à produção do caminhão elétrico e-delivery. Modelo eletrificado que começa a sair das linhas de montagem de resende no Rio de Janeiro é um e-delivery de 11 toneladas 4X e foi o primeiro a ser produzido. Para introduzir os componentes eletrificados no caminhão, a companhia criou dentro do consórcio modular de resende uma área chamada de e-shop. É nesta etapa que ocupa cerca de mil metros que o e-delivery torna-se um modelo elétrico ao receber as baterias e a energização. Segundo a companhia, o nível de automação chegou a 60% na armação da cabine e os investimentos somaram cerca de R$ 150 milhões dentro do desenvolvimento e mudanças no complexo de resende. Carregadores de alta potência de diferentes modelos foram instalados no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. BID Marco Polo lança uma operação rodoviária com ônibus elétrico. A BID, em parceria com Marco Polo e com o Expresso Princesa dos Campos, a primeira operação intermo-municipal com ônibus rodoviário elétrico. O serviço será oferecido pela plataforma Embarca, que reúne várias empresas de transporte de passageiros da região sul do país. O serviço ainda em fase de teste, segundo, usado no trecho entre Curitiba e Ponta Grossa, no Paraná. Com autonomia para rodar até 300 quilômetros, capacidade para transportar 44 passageiros, apto para receber carrocerias com até 13,2 metros de comprimento, com motor BID de 250 kW, acoplado ao eixo traseiro. Segundo a fabricante, a recarga total de 0 a 100% da bateria é realizada em 4 horas. A Marco Polo forneceu a carroceria Viajo 1050. Ford revela a sua primeira picape elétrica, a F-150 Lightning. Caminhonete zero emissão chegará ao mercado em meados de 2022, recheada de tecnologia e terá até 500 quilômetros de autonomia. A Ford finalmente fez a apresentação da sua primeira caminhonete totalmente elétrica. Mesmo sem ter todos os dados oficiais revelados, a picape F-150 Lightning 2022 promete desempenhos sem precedentes na linha e está equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo e tração nas quatro rodas com quatro modos de condução, normal, sport, off-road e tow-haul. A Ford afirma que sua picape elétrica terá até 571 cavalos de potência e torque máximo de 107 kgfm, o mais alto torque da história do modelo. Os dados preliminares são de aceleração de 0 a 100 km em 5 segundos, mais rápido que uma F-150 Raptor. Por dentro, um novo quadro de instrumentos totalmente digital e configurável com tela de 12 polegadas. Nas variantes Lariat e Platinum, a F-150 contará com sistema multimídia 5 4A, com uma enorme tela sensível ao toque de 15 polegadas e recursos como navegação conectada à nuvem, controle de voz ou integração com o Amazon Alexa. A nova picape vem recheada de tecnologia, tais como recursos inteligentes, serviços conectados, atualizações remotas, aplicação Ford Pass para encontrar estações de carregamento ou assistente Blue Cruise, que permite a condução hands-free em determinadas rodovias dos Estados Unidos e Canadá. Um dos destaques é o sistema Pro Power Onboard, que permite que a caminhonete se torne uma espécie de central elétrica, podendo alimentar todo tipo de equipamento ou mesmo uma casa por três dias, segundo a Ford, com a energia da própria bateria. O modelo também permitirá que você use seu telefone celular como chave. A carroceria de alumínio, de grau militar, nova suspensão traseira independente e um chassi com o aço mais forte já usado até hoje por um modelo da linha. Em termos de capacidade, destaca-se um enorme porta-malas frontal, também chamado de Funk, de nada menos de 400 litros e um peso máximo de 180 quilos. A capacidade de carga útil e reboque anunciada é de 907 e 4.500 quilos, respectivamente. Não foram divulgados os dados sobre a bateria. Uma versão terá autonomia de até 370 quilômetros e a outra com cerca de 500 quilômetros de alcance, ambos pelo rigoroso padrão norte-americano EPA. O carregamento da bateria permite recuperar de 15 a 80% da carga em 41 minutos, por meio de um carregador rápido de 150 kW ou, em 8 horas, utilizando um wallbox doméstico. A picape elétrica Ford F-150 Light em 2022 terá um preço inicial de US$ 39.974,00, sem considerar eventuais incentivos ou bônus, então o valor final pode ficar menor. O novo Peugeot 3008 vem com muitas novidades. Lançamento do novo Peugeot 3008 2022 O modelo foi apresentado em duas versões topo de gama. A primeira dela, GT Pack, composta de equipamentos complementares batizados de Pack com visual mais esportivo e arrojado e a versão Griff, super completa e sofisticada. O novo Peugeot 3008 apresenta uma nova dianteira, uma nova grade frameless, sem moldura. Suas aletas se prolongam sobre os faróis, realizando a fusão de todos os elementos. Finalmente, o emblema do modelo agora está à frente do capô. Os faróis dianteiros também foram redesenhados. Eles contam com a tecnologia LED nos dois níveis de acabamento, com um prolongamento de DRL na forma de presa, com a extremidade cromada. Os faróis de neblina foram substituídos pela função Fog Mode, integrada aos faróis Full LED. Na traseira, as novas lanternas adotam a tecnologia Full LED, inclusive para a luz de ré. Foi lançado neste modelo o e-Cockpit 2.0 mais moderno e sofisticado, com um cluster digital de 12,3 polegadas. A nova central multimídia, com tela tátil de 10 polegadas e alta definição, e acompanhada por sete teclas Togless Switches, que permitem acesso direto e permanente às principais funções de conforto. Rádio, ar-condicionado, navegação 3D conectada com comando de voz, configuração do veículo, aplicativos móveis e pisca alerta. Todas as configurações vêm equipadas de fábrica com seletor de modos de condução, que permite escolher entre os modos normal, Sport e Eco. Agora vêm também com novos estofados e acabamentos. A bordo, o sistema Peugeot Drive Assist Plus, piloto automático adaptativo e inteligente Stop & Go, correção e alerta de permanência em faixa, o Active Safety Brake ou frenagem automática de emergência, o leitor de novas sinalizações de velocidade com reconhecimento ampliado das placas. Além disso, tudo oferece ainda uma gama completa de equipamentos de ajuda à condução e de conforto, tais como Vision Park 1, com câmeras traseiras de 180 graus, e Vision Park 2, com câmeras dianteiras e traseiras com 360 graus, alerta de atenção do condutor, assistência de farol alto, sistema ativo de vigilância do ponto cego, tampa do porta-malas com acionamento automático, teto solar panorâmico, bancos massageadores, multipontos na versão GT, PEC e freio de estacionamento elétrico. Para a recarga de seus aparelhos na parte dianteira do console central, há uma tecnologia de recarga sem fio, por indução, além da entrada USB. Para o conforto sonoro dos ocupantes, o veículo pode ser equipado com o sofisticado sistema Hi-Fi Premium de 515 volts da Focal, marca francesa de áudio, de alta fidelidade. O motor é o conhecido 1.6 THP de 165 cavalos a gasolina. Seu torque é de 24,5 kgfm, aliado à transmissão automática de 6 velocidades. O câmbio automático de 6 marchas traz ainda o modo manual, possibilitando que as trocas de marchas possam ser feitas pelo motorista através das aletas pedro-chip. O novo Peugeot 3008 também dará acesso à plataforma de compras CART, que a Stellantis vai estrear em breve no início do próximo semestre. Por meio de um aplicativo compatível com a central multimídia do carro e com uma solução de pagamento integrada, será possível usufruir de produtos e serviços de várias marcas sem sair do caminho. Peugeot 3008 Griff, R$ 229.990. Peugeot 3008 GT-Pack, R$ 249.990. Você vai ver agora o lançamento dos Volvos, da Honda XR300 e do BMW X. Aguarde! Novo Volvo FH chega ao Brasil e traz inovações para toda a linha de pesados. A mais recente geração dos Volvos FH, FM e FMX chega ao país poucos meses após ser lançado na Europa. Os novos Volvos vêm com uma nova versão do EC, sistema que utiliza a conectividade do caminhão para identificar antecipadamente a topografia da estrada e escolher as melhores marchas, sempre de forma automática. Nos novos caminhões, o EC já vem pré-mapeado de fábrica, melhorando o desempenho e poupando combustível desde a primeira viagem. Outro avanço vem da própria transmissão eletrônica e-shift, que está ainda mais inteligente, com até cinco módulos de condução dependendo do modelo. Todos os veículos ganharam um painel digital de 12 polegadas totalmente digital, com várias possibilidades de telas configuráveis para a conveniência do motorista. Tudo se ajusta ao modo de direção, mostrando na tela central informações necessárias para as diferentes operações. O condutor pode colocar o display do GPS no centro do campo visual e também visualizar o peso por eixo do cavalo mecânico e da carreta, entre inúmeras outras opções. Outra novidade é a central multimídia de 9 polegadas de tela sensível ao toque. O foco em segurança está ainda maior com o piloto automático de descida, tecnologia inédita que permite manter a velocidade programada em descidas de serra ou declíveis mais longos. No Volvo FH, há agora opção de faróis de LED, com sistema anti-ofuscamento. O dispositivo se adapta automática e gradativamente ao tráfego de veículos, delegando e acendendo os segmentos de LED, independente da ação do motorista, aumentando a segurança de todos os usuários da via. A nova linha traz de série o pacote de segurança Freios Eletrônicos EBS. Os novos caminhões podem receber até oito câmeras auxiliares para melhor visibilidade. Uma delas, chamada de câmera de ponto cego, vem instalada na parte inferior do retrovisor direito, garantindo visão de um dos principais pontos cegos do veículo. Todas as câmeras podem ter sua imagem projetada na tela da central multimídia. O FH ganhou um conjunto óptico e nova grade frontal. Internamente, a ergonomia foi aprimorada com um novo colchão de espuma e alta densidade. Novas entradas USB, outra mudança, é a nova alavanca da caixa E-Shift, mais ergonômica, que permite melhor movimentação do motorista. Já os novos Volvo FM e FMX têm uma nova cabine. Inspiradas na nova geração do FH, as cabines ficaram maiores e a área envidraçada aumentou a visibilidade externa, 10% maior ao motorista, com mais segurança. Agora a empresa criou o Volvo Connect, que melhora a performance geral dos transportadores com a gestão da frota. Outro edifício é o novo plano de manutenção Oroflex. Em duas rodas, Honda XRE300 2022. Veja a nova versão da Honda XRE300 2022. É uma treia aventureira fácil de usar. Um conjunto mecânico no qual o motor e parte ciclística entregam economia, robustez e segurança. Para 2022, continuarão sendo três as opções de cor grafismo para o modelo. XRE300 ABS, XRE300 Adventure e XRE300 Rally, cujas especificações técnicas são idênticas entre si e inalteradas em relação à versão anterior. O motor monocilíndrico DOHC de 291,6 cm³ de cilindrada, arrefecido a ar, alimentado por injeção eletrônica PGM-FI, é dotado de partida elétrica e conta com a tecnologia FlexZone. Abastecido apenas com etanol, a potência máxima alcança um pico de 25,6 cavalos, 25,4 com gasolina, a 7.500 rotações por minuto. O torque máximo com etanol é de 2,8 kgfm, e 2,76 com gasolina. O câmbio tem cinco marchas e a embreagem é multidisco e banho de óleo com acionamento mecânico. Na parte ciclística, o chassi tubular de aço, de arquitetura tipo berço, semiduplo, envolve o motor em sua porção inferior. A suspensão dianteira tipo telescópico tem tubos de 41 mm de diâmetro e 245 mm de curso. A roda aro 21 polegadas em alumínio e usa pneu medida 90-90. A suspensão traseira tem balança de alumínio ligada ao sistema ProLink, cujo elemento mola amortecedor permite regulagem na carga da mola. O curso é de 225 mm e a roda aro 18 polegadas usa pneu medida 120-80. A frenagem conta com sistema ABS de dois canais que agem no disco dianteiro através de um cálipre de pistão duplo de comando hidráulico e no disco traseiro o cálipre de pistão simples, também com comando hidráulico. O design da Honda XR300 2022 não mudou. A iluminação Full LED e o painel tipo Blackout. Os preços públicos sugeridos são R$ 20.399,00 a XRE300 ABS e R$ 20.890,00 a XRE300 Adventure e XRE300 Rally, com base no Distrito Federal e não inclusas as despesas de frete seguro. A Honda XRE300 tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas. Você vai ver agora em Portados, BMW apresenta o inédito BMW iX. Você conhece o BMW iX? Vai conhecer agora. O BMW Group introduz agora um novo modelo BMW iX, que começa a chegar nas ruas em novembro, com design pioneiro e interior muito luxuoso e espaçoso. O modelo antecipa o futuro nas áreas de direção autônoma, conectividade e serviços digitais. Com produção 100%, usando energia verde e priorizando a reciclagem de materiais na fábrica da BMW Group, em Jim Goldfink, na Alemanha, o BMW iX chega em duas opções, ambas equipadas com motor elétrico de tração integral, que entregam 523 cavalos, ou 385 kW, no BMW iX, no BMW iX drive 50 e autonomia de até 630 km, ciclo de teste WLTP. O modelo sai da inércia e atinge os 100 km por hora em 4,6 segundos. Já no BMW iX drive 40, a potência é de 326 cv, ou 240 kW, com autonomia de até 425 km WLTP. E acelera de 0 a 100 km em 6,6 segundos. Ainda está previsto para chegar ao mercado, em uma data futuro, o BMW iX drive 60, com potência de 600 cv, dados preliminares da fase de desenvolvimento atual do modelo. Em todas as suas variantes, o iX tem emissões zero de CO2. A tecnologia de recuperação de energia adaptativa traz maior eficiência e autonomia com sistemas inteligentes, que conectam as informações de trânsito, o modo de condução e sensores de forma a apoiar o motorista, a diferentes opções de controle. A quinta geração da tecnologia BMW iX drive inclui para células de bateria, concebidos para grande flexibilidade de carga, permitindo que o carregamento de energia chegue de 10% a 80% em cerca de 35 minutos, dependendo das condições de voltagem e estrutura de carregamento. O lançamento será um dos primeiros veículos da linha de produtos BMW a acompanhar o iDrive 8, a mais nova interação da interface motorista-passageiro, veículo da BMW, projetada para oferecer uma experiência de usuário mais natural, interativa e holística. Bom TV Alto Nordeste está chegando hoje ao seu final. Porém, antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu amigo, parceiro e colaborador, Igor César, que faleceu na segunda-feira, dia 21, em decorrência dessa terrível Covid-19. E gotinha, há 35 anos, era uma pessoa feliz, brincalhona, grande parceiro, que dominava as mídias sociais. Amigo, fique em paz e que Deus conforte a sua família e tenha certeza que nós aqui, no TV Alto, já estamos sentindo muito a sua falta. Na próxima semana você vai ver, em televeículos, quais são os carros elétricos vendidos no Brasil. Em dicas e serviços, qual a melhor atração para o seu automóvel. AWD versus FWD versus RWD. E alto e teste, lançamento do Renault Captur 2022. É igual ao russo. Ainda pesada, Volari lança a linha New Attack. Em duas rodas, envelopamento e uma solução para customizar a moto e proteger a pintura. E em portados, lançamento do novo Tesla modelo S. Para falar com o TV Alto é fácil. O nosso e-mail é tvautomai.com Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, Então você entra no nosso site. É www.tvalto.com.br Não esqueça de seguir a gente no YouTube. É youtube.com.br tvautomai. No Facebook. É facebook.com.br Programa TV Alto. E no Instagram é instagram.br TV Alto. Bom, até sábado que vem. Se Deus quiser, eu estou te esperando aqui. Na TV Bande Nordeste. Eu estou te esperando, viu? E no Instagram é um vídeo. 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 Obrigado.